Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar hoje com vocês sobre síndrome de savan, ou savantismo, que são o que as pessoas conhecem como pequenos gênios. Essa síndrome é um distúrbio psíquico que faz com que a pessoa tenha algumas habilidades extraordinárias. Então algumas habilidades muito acima da média, por exemplo, uma memória muito grande, ou uma facilidade com cálculos e números, mas aliado a uma deficiência intelectual. Então na verdade essas pessoas não são gênios no sentido literal da palavra, elas não são inteligentes em todas as áreas. Aliás, isso é muito difícil de acontecer, porque se o cérebro gasta muita energia, se foca muito em uma área, ele está tirando energia de outras áreas. Então não tem como você ser bom em todas as áreas, você perde em algum outro lugar. Essa síndrome é encontrada mais ou menos em uma a cada dez pessoas com autismo. Então é um distúrbio intimamente ligado ao transtorno do espectro autista. Nós vemos um monte aí no Facebook, na internet, desses pequenos gênios que se formam em física com nove anos de idade, ou desses grandes talentos da música, crianças que sentam no piano e conseguem tirar grandes obras, grandes sinfonias. Geralmente essas pessoas têm hiperfocos de interesse, então elas passam muitas horas treinando e se especializando cada vez mais, mais e mais nessas habilidades. Um exemplo conhecido é o Kim Peek. A história dele baseou o filme Rayman, que é um filme muito conhecido. O Kim Peek, que é o personagem original, é uma pessoa que viveu de verdade, no qual o ator principal é baseado, ele tem savantismo, ele tinha savantismo, porque ele já faleceu. Então, por exemplo, no filme mostram algumas cenas, ele conseguia, caíam alguns palitos, ele conseguia bater o olho e saber o número de centenas de palitos que estavam ali. Ele tinha centenas de livros memorizados, inteiros no cérebro dele, mas ao mesmo tempo ele tinha uma deficiência intelectual e uma limitação de não conseguir abotoar os próprios botões da camisa, por exemplo. Então, ele tinha um déficit na autonomia e na independência. Uma outra pessoa muito conhecida é o Stephen Wiltshire. Eu vou colocar o nome dessas pessoas aqui e os links com as suas obras. Esse moço é muito conhecido porque ele sobrevoa cidades e, rapidamente olhando os lugares, ele consegue fazer desenhos imensos com detalhes perfeitos e proporcionais desses lugares que ele vê por cima. E isso é muito divulgado na internet porque, realmente, talentos como esses e habilidades como essas são muito raras de se encontrar, né? Muita gente confunde savantismo com síndrome de Asperger e perguntam se é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Síndrome de Asperger é um tipo de autismo mais leve, no qual a pessoa não tem deficiência intelectual e também não tem atraso substancial de linguagem. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Mas, algumas pessoas com síndrome de Asperger podem ter também savantismo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo, tchau, tchau!